E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, aqui tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui jogando com a CFG do Shell, tá bom guys? No vídeo de hoje eu vou tá sorteando essa M4 a 4 Start Track Polimente, tá rapaziada? É só vocês deixarem o like aqui abaixo, comentar o número de 1 a 200 e comentar também porque que você gostaria de ganhar essa M4 e vamos lá pra partida, tá bom rapaziada? Eu vou liberar essa CFG quando a gente bater 150 likes nesse vídeo, então deixa o likezão e se inscreve no canal. Vocês pediram muito pra mim tá jogando... Ei, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa com o cupom promocional DNXCSGO e você ganha 50 centavos só de usar o cupom. E olha essas caixas aqui. Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoeda. Vamos lá, vamos fazer... nós vamos ter que bugar o sistema porque a gente começou perdendo. Olha o FPS que essa CFG tá deixando a gente... Lembrando, guys, por que que eu tô demorando? Por que que eu entrei no segundo round? É porque eu tô trolando? Não, é porque eu estava configurando a CFG pra aumentar o FPS de vocês, tá bom guys? Então vamos lá então. Peguei. Boa. Consegui pegar o primeiro aqui, rapaziada. Vamos começar aqui. Todo mundo com amarelo, mano, com amarelo. Não tem as cores não do negócio, a CFG dos fichelas aí. Vamos lá. O que é que é ele? Ele, pega ele Calma, calma, calma Passei mercado Calma, passei mercado 8B Ai minha ele Ah, essa smoke me atrapalhou Vamos Não, eu não consegui ver o cara Onde? Vamos Vamos Ele, ele Ele, lado esquerdo, laranja Ai, cara Ah, os caras que ganham esse round já estão apelidos Boa 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 Nossa, o meio tá bem forte, mano Dá a janela, vai acabar a smoke Vou, vou remolar L, 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 bem próximo ai Nossa, que cara me viu E ai? Janela, janela Cuidado, liga ai, vô Tem um janela Cuidado, corte Vai ter um janela Vai ter um janela Falácio e o caverna, eu acho, avançador Falácio e o caverna, eu acho, avançador Manda caverna Vinte segundos Manda bola, liga Falácio Meio, meio Meio Menos cinquenta Morro Nice Valeu, 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 morri, mas valeu Passou, né? Não dá pra ver nada desse fogo Das CFG que eu joguei, eu gostei muito dessa do Shell Pegaio Peguei, cabecinha Pegaio do amigo Nossa Foda Menos noventa, cabecinha Joga-me, 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 joga-me Tem que pegar a bomba, tem que pegar a bomba, calma Tem bomba? Acabou O cara tá com medo da cara CT Por que tem três armas? Vamos lá A roda A roda Mais um, mais um CT Vou CT não, base Melado Melado caverna Ai, cara, achei que ia me pegar Peguei dois, mano Boa Deixa o like aí, rapaziada, se inscreve no canal Testando mais a CFG aqui no canal, velho Quatro mil, quatro mil Ah, eu mato tudo, eu mato tudo Eu mato tudo Amor, tem um tiro máximo, maluco aí Uh, fiquei pulando igual uma gazela ali agora Ah Pai Bicho Ai Pai Pai Que delícia Que demais Esse jogo vai invadir a felicidade no dia Tenta, Odor Que desgraça Acho que foi A, velho Tá na caixa? Tá na caixa? Não tava pro bom Não A best Morreu? Esse cara tava sem C4, por isso que ele não plantou, mano Esse cara tá pegando pro C4 base Ele tá em qualquer caixa Ótimo cara, hein Carroça tão boa Smokei palácio Tem um carroça Ah, beleza Agora você caga uma dessas A sua direita, Azul Isso Meu gatinho É B, B Caiu Mais um B É B time Ajuda a mim Mais um B caiu Caiu Fotei marcado já Plantando pro L Pô, mas não Ct Tem um Forest, Forest, Forest 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 de Itapivan Preta atenção, cara Forest o último Nossa, ainda bem que ele entrei Como joga esse verde, cara? Boa Puta, cara Foda Tava os dois Forest, mano Joga muito verde Não Tava um van aí fora Depois que ele foi pro Forest Mentira Meio Caralho, né? Ah, eu peguei o meu já Tem palácio Tem meio, viu? Cuidado, liga Oi, Ana, liga C4 é minha Ah, beleza moleque Tetris galera Tetris Tetris É bom botar palácio dropado Toma ganha-se, porra Calma Joga junto Pode tá meio Fleta Flecha aí, ó Se deu pera Um tiro, meu jovem Em cima do default Em cima do default Em cima do default, eu acho Vai ter caído mais vão 4 é nosso O último tá no... Tá aí, tá aí, tá aí Tá no bom É, rapaziada Tirando tudo Foi um jogo bom Galera, espero que esse vídeo tenha ficado legal aí pra vocês Tá bom, rapaziada? Participa dos sorteios aí que eu estou fazendo aí no canal Desse M4 aqui Espero que vocês gostaram e deixem o like, se inscrevam no canal Valeu, falou e... Tchau